O que é o André Menezes? Seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Por ser eclético, eu falo sobre diversos assuntos. Eu tenho 28 playlists aqui neste meu canal. Muitos youtubers preferem criar dois, três canais sobre assuntos diferentes. Eu preferi criar playlists, que fazem parte do próprio sistema dessa plataforma chamada YouTube. Eu criei 28 abertas ao público. Tem mais algumas que são fechadas de respeito. Eu tenho uns três blogs, um falando sobre 666 Prepare-se. Outro sobre a Canon SX60, que é uma câmera que eu ganhei de São Paulo da Cíntia Potenza e seu esposo. Que tem sido uma bênção para mim essa câmera. E tem outro do Rio Turismo. O link você vai encontrar no próprio, no cabeçalho desse vídeo, na correção desse meu canal. Então, eu tenho 28 playlists. Então, tem gente que me pergunta sobre assuntos e nem sabe que eu falo sobre aquele assunto. Eu sou cristão evangélico e já me identifiquei isso há muito tempo, desde o início do meu canal. Gosto de falar de tudo um pouco. E hoje eu quero falar sobre a marca da besta. Eu já falei várias vezes, mas ainda tem pessoas que insistem. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer para você, que está me ouvindo. De repente, você é uma dona de casa. Qual a marca do feijão que você compra? Qual a marca da roupa que você veste? Qual a marca do seu carro? Pergunto. Quando você come feijão, você come amargo ou come o feijão? Não, você come o feijão, que é igual a, em tese, é igual a todos os outros feijões. Só que você compra daquela marca. Por quê? Porque aquela marca, você sente que aquela marca é melhor. Por exemplo, o café. Eu gosto muito do café, o café melita a vácuo. Então, eu gosto do café melita. Mas eu como a marca melita? Não, não é uma marca. Ela identifica um produto. Prestem atenção nisso. A marca identifica um produto. Tem muitos cristãos evangélicos, até que eu conheço, que juram de pé junto que a marca da besta será uma moeda única. E eu digo que não, não será. Não será, porque está escrito em Apocalipse 13, sem a marca, ninguém poderá comprar ou vender. Quando você isola essa passagem bíblica, você realmente, bom, você está falando sobre comprar e vender, obviamente a marca da besta deve ser uma moeda única. Aí nós vemos os problemas do mundo. Nós temos o dólar, temos o ien, moeda chinesa, acho que é ien, ou japonesa, nem sei mais. Aí temos o euro. Todo mundo tentando fazer com que a sua moeda seja uma moeda forte. E de preferência, uma moeda única. A dólar é moeda referência? Muito bem. Então, a marca da besta será uma moeda única. A marca da besta, a marca identifica um produto. Como eu já disse, estou gravando com a câmera TI T5 Edge, que foi um presente do Flávio de Niterói. Estou gravando em 2.7K, porque é o que essa câmera, abaixo disso, ela começa a alterar as imagens, demasiadamente. E acima disso, o cartão vai para o brejo, se eu botar em 4K. Estou usando o microfone Arcano Trini aqui, que está fora do campo de visão. Gravando, não diretamente na câmera, que eu nem sei se essa câmera tem suporte para o microfone externo, nem sei. Mas eu prefiro gravar com, eu tenho já, um microfone, o gravador Sony PX470, pode ser o 440, pode ser o 240, 240 é mono, tanto faz. Tem que ser esses gravadores, infelizmente, que têm que comprar de marca por causa da questão da qualidade da memória. Porque vai haver desincronismo quando se for sincronizar. Muito bem, então nós estamos falando da sua marca. Eu falei a marca da câmera. Eu tenho uma câmera que eu ganhei, é do Marcelo de São Paulo, que eu acho maravilhosa ela, a SSJ7 Star. É maravilhosa a câmera. Então, ela identifica, a marca identifica um produto, a qualidade de um produto. Estou aqui, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo, perdão, Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11, diz assim, E então vi subir, vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Interessante que quando a segunda, que é o falso profeta, se manifesta ao mundo, ela identifica a primeira. Olha, gente, tem muita gente gastando seu tempo para identificar a besta, identificar a marca da besta. Não deveríamos nos preocupar com isso. Porque aqui está bem claro, olha só o que diz aqui. Até aí não diz muita coisa, não. E fez grandes sinais. Pronto, gente. Aí começamos a identificar esse falso profeta, essa segunda besta. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu a terra, à vista dos homens. Então, esse falso profeta fará sinais incríveis. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava quem? Enganava os que habitavam na terra. E disse-lhes que fizessem uma imagem à besta, que receberam a ferida da espada e viviam. Eu, pessoalmente, se é uma interpretação minha, creio que essa imagem da besta será, de fato, uma imagem de pedra. Para contrariar a palavra de Deus, que diz lá em um salmo, que ela não fala. Se sou nenhum, se ele sou a garganta. Então, essa vai falar. Vamos continuar. Olha só. Entre os sinais que esse falso profeta fará, olha o que ele vai fazer aqui. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra. E dizia-lhes que fizessem uma imagem da besta, que receberam a ferida da espada e viviam. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta. Respiração. Quando a gente fala, nós temos que respirar. Ninguém consegue falar no vácuo. Primeiro que o sono não se propaga no vácuo. Segundo, precisamos doar para fazer vibrar as cordas vogais. Fôlego. Fôlego de vida. Então, só deu-lhe fôlego. Olha só. Fôlego concedido também que desse fôlego à imagem da besta. Para quê? Olha, presta só atenção. Tudo tem um motivo. Para quê? Por quê? Para que ela falasse. Dizer que a monografia é a imagem da besta é o mesmo que dizer que o microchip é a marca da besta. O dinheiro que vai surgir é a marca. Espera aí. Desde quando o ovo vem antes da galinha? Primeiro tem que vir a galinha. Depois a galinha põe o ovo. É assim que entendemos claramente. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta. Para que ela falasse. E falasse o quê? Presta atenção na sequência, gente. É tão simples. Falasse o quê? E fizesse que fosse mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Sadraque, Mesaque e Abednego. A estátua lá de Nabucodonosor. O que diz o texto bíblico? Lá no Antigo Testamento. Que quando os instrumentos soassem, todos deveriam se encurvar. Aquilo foi uma armadilha que foi feita ali por pessoas que odiavam aquele. Já sabiam que Sadraque, Mesaque e Abednego não iriam se encurvar diante da imagem. Então, a ordem era. Quem não se encurvasse na imagem, seria jogado na fornalha de fogo. Agora, quem não vai se encurvar diante dessa imagem, será morto. Beleza. Mas como identificar? Veja só. Como se identificavam as pessoas que deveriam ser jogadas na fornalha de fogo? Aquelas que não se encurvassem diante da imagem. Simples assim. Então, eu não ia pegar uma pessoa que estava curvada e ia jogar dentro da fornalha? Então, a única identificação que eles tinham era tocando e, ó. Deixa eu ver aqui a olho. Ó, pô, pera aí. Temos ali uns homens ali que não estão se encurvando. Pega aqueles homens lá. Aí veio o rei e disse, por que não te curvaste? Aí eles esclareceram. Entende, ó, rei. Nós não sirvamos essas imagens. Aí não. Sirvamos a Deus Todo-Poderoso. Se ele quiser nos livrar, ele nos livra. Acabou o fim de papo. Fica sabendo, ó, rei. E se não nos livrar? Não nos encurvaremos diante da tua imagem. Nossa, isso fez o rei ficar uma arara, provocar o rei. Pode aquecer sete vezes mais. Simples. A forma de identificar as pessoas que não se encurvaram diante daquela imagem era o quê? Estar prostrado com o rosto interno. Estar se enzoelhado, estar curvado diante daquela imagem. E qual é a forma que vai identificar quem são as pessoas que não se curvaram diante dessa imagem? A marca. A marca identifica um produto. Então a marca da besta, ela pode ser um simples carimbo. Provavelmente não. Mas provável que seja o chip pela capacidade precisa de identificação, hoje em dia, da tecnologia. Mas o chip, é só você pensar, né? Aqui em Bangu tem uma empresa aqui, eu já até mostrei sobre isso. Dog chip. Dog chip. A marca do cão, a marca do cachorro. O chip, o cão chipado. Aquele chip. Qual é a finalidade daquele chip que coloca dentro dos animais? Qual a finalidade? Identificar a quem ele pertence e ao estado de saúde daquele animal. Identificar. Quando você, um guarda, passa por você e fala, carteira de identidade. Para que serve a carteira de identidade? Para o quê? Para te identificar. Ah, eu sou o presidente da república? Já imercia a Bolsonaro. O cara vai olhar para a tua cara assim. Primeiro, você não parece com ele, que eu sei como é que é a cara dele. Segundo, você tem algum documento para provar que você... Vamos dizer que o cara não conheça, né? Você tem um documento para provar que você é o presidente da república do Brasil? Sai, 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 vem, Mel, sai, Mel. Você tem algum documento para provar isso? O cara vai pegar o documento que o quê? Identifica. E foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Agora continua, 16. E fez, olha só a sequência. Aí vem a identificação. Como agora nós vamos matar as pessoas que não se curvaram? Como é que eu vou saber? No tempo lá, era na hora. Aqueles que não se curvaram, podem separar e matar. Não, não vai ser assim. E agora? Aí vem a marca. Foi-lhe concedido que desse fôlego à imagem da besta. Perdão, o versículo 16, de Apocalipse 13. E fez ficar todos pequenos e grandes. O que é pequeno, não é criança não, gente. Na sociedade hoje, por exemplo, quem é uma pessoa grande na sociedade? É aquela pessoa que tem status, tem dinheiro, tem conhecimento, tem renome grande. E não é grande de tamanho. Não é pequeno de estatura. É a pessoa, por que é mais fácil vocês me conhecerem, o Brasil conhecer? Um André Menezes na vida ou um presidente Bolsonaro? Ou um Lula Cachaceiro? Não é verdade? Então, ele é uma pessoa grande, porque foi presidente. Lula foi presidente do Brasil. Cachaceiro não foi presidente do Brasil, correto? E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, aí não precisa falar, né? Ricos e pobres, livres e escravos. Naquele tempo havia os escravos. Hoje, tem os livres, que são os patrões, e os escravos modernos, que são os empregados. E se fosse posto um sinal, um sinal, uma marca. Uma marca de identificação. Um sinal, na mão direita ou na testa. Aqui é claro. Ou, na mão direita para quem tem mão direita, e testa para quem não tem mão direita. Tem uma pessoa que não tiver testa. É brincadeira, né? Aí as pessoas ficam brincando com a palavra de Deus. Então, aqui vai ser ou na direita ou na testa. Acabou o assunto. Na cabeça, acabou o assunto. Não vai ser na perna, na coxa. A marca da besta está chegando lá. Estão colocando aquele chip de identificação no braço. Estão colocando aí na bunda. Estão colocando aí no pé. Estão colocando num chaveirinho. Esquece. Primeiro, a marca não pode vir antes do falso profeta se manifestar. Introduzir a imagem da besta. Aí, a imagem da besta vai falar. Quando ela falar, é que vai surgir da marca. Porque tem que se identificar. Poxa vida, a imagem está falando, mas como é que a gente vai saber quem foi que se curvou diante dela? A marca. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Para que ninguém pudesse comprar ou vender. Isso é dinheiro único. Não. Está dizendo apenas que se eu me curver diante da imagem, como eu vou provar que eu me curver pela marca, você poderá comprar ou vender. Só isso. E não está falando de ser moeda única. Os países continuarão existindo. As suas moedas continuarão existindo de acordo com a sua economia. Todavia, somente aqueles que têm a marca, porque provarão que se curvar diante da imagem, é que poderão negociar. Simples assim. Provavelmente será o microchip por identificar muito bem, ser um meio de identificação mais eficiente, até mesmo no nosso mundo moderno. Temos aí um grupo de religiosos, que são os Adventistas do sétimo dia, que afirmam de pé. Juram de pé junto que a marca da besta é o domingo. Não tem nada a ver, gente. Adoração, domingo, nada a ver. Mas, enfim, vai entrar aqui pessoas e eu vou ter que remover, porque eu não deixo esse tipo de comentário, porque eles aproveitam o espaço para tentar criar prosélitos. Tentar tirar pessoas que acreditam, que não creem dessa maneira, para tentar convencê-los. Porque, para eles, o mais importante, o mais importante é que Jesus, eles batem de pé junto, que não é nada disso. O mais importante é que Jesus é guardar o sábado. Quando o sábado foi criado para o homem, para o descanso do homem, e não ao contrário, o homem não foi criado para o sábado. Aí eles vão lá no Antigo Testamento, vêm para cá, fazem tudo para tentar tirar você da sua fé em Cristo, e você diz, não, eu tenho que guardar o sábado. Se eu não guardar o sábado, a marca da besta será a guarda do domingo. Que coisa isso aqui? Vai colocar uma guarda do domingo? Aí ficam inventando essas histórias, que será ou não? Mão significa trabalho, e cabeça significa pensamento. Conversa fiada. Conversa fiada. Então, já estou logo avisando que vai entrar aqui e eu já vou remover, meu amigo. Pode esquecer. Você não vai usar os meus vídeos para tentar fazer proselitismo aqui no meu canal, ok? Então, vamos continuar. E fez que a todos, pequenos e grandes, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não aquele que tivesse o sinal. Então, perguntaram a Jesus, Jesus, é lícito? Vai pagar tributo? Aí Jesus pegou a moedinha, vem cá. De quem é essa efígie? De quem é essa imagem aqui? É de César, né? César que é de César. Então, a imagem identificava de quem pertencia aquela moeda. Aquela imagem ali ia pertencer. Aí a pessoa faz uma cena, não, está vendo? Então, era dinheiro. Então, a marca da besta será um dinheiro. Não, gente. O que faz, o que identifica o dólar e o real, ou o euro, é o símbolo que tem lá. Aquele símbolo identifica. Identifica uma economia, forte ou fraca. Aquele símbolo identifica. Os números são iguais. Um aqui, por que um dólar americano está valendo cinco dólares, cinco reais? É o mesmo um. Um nunca será maior do que um. Mas, na economia, aquele um lá vale cinco vezes mais do que o de cá. Correto? E falando nisso, o dólar está caindo, hein, gente? Já estava chegando onde? Estava cinco e cinco já. Está despencando. Caramba, quem estava lá em cima agora, começar a despencar assim, abruptamente? Meio esquisito isso. Mas, vamos lá. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal. Agora, aqui, há um ponto realmente, digamos assim, misterioso, né? Vírgula ou o nome da besta. Ué, agora o sinal só. Ou o nome da besta. Vírgula ou o número. Ou o número do seu nome. Aqui ele já botou três opções. Mas, de qualquer maneira, será na mão direita ou na testa, ou na cabeça, né? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. E o seu número é 666. Aqui é interessante. Muita gente está calculando o número da besta para identificar a marca da besta. Não, o cálculo aqui é para identificar a besta. E, sinceramente, a maior identificação da besta não será pelo seu número, mas sim pelos sinais que o falso profeta fará. Porque esse, sim, há uma sequência bíblica. Poxa, André, você está querendo dizer que você está sabendo mais do que o próprio autor da Bíblia? Não, ele expressou. Não se esqueça que a Bíblia é uma inspiração. É uma inspiração. Não é o que está escrito aqui exatamente. João, Deus. Não, Deus inspirou a João e João falou aquilo que tinha visto, o que ele viu. E muitas coisas que ele viu eram de uma época futura. Apocalipse. Ele estava falando de coisas que ele... Como é que ele ia descrever certas situações de gafanhotos e coisas mais? Muita gente acredita que sejam aviões, sejam helicópteros. Beleza, realmente. Fogo descendo do céu. Vamos dizer que ele tenha visto um foguete descendo. Ele ia dizer que era fogo descendo do céu. Correto? Parece um fogo descendo do céu, realmente. Então, não sabemos. Vamos esperar mais. Mas o fato é, a marca identifica um produto. A marca da besta vai identificar as pessoas que se curvaram diante daquela imagem. Simples. E o terceiro anjo de apocalipse, que eu acho que é 14, se não me engano. Perdão se eu não estou falando certo. É bem claro quando fala a ai daquele. Que se curvar diante da imagem e receber o sinal da marca da besta. O tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura. Não para a igreja, mas para aqueles que negaram a Cristo. Para aqueles que já tinham negado a Cristo antes e aqueles que estão negando a Cristo. Porque aceitar a marca da besta, ser identificado como um adorador da imagem, é negar a salvação em Cristo. Por isso que a Bíblia é clara sobre essa questão. Enfim, nós temos aí, já entra num outro aspecto, da salvação se perde. Não, ela se abandona. Isaú trocou a sua primogenitura por um prato de comida. Então, muitos cristãos, por ignorância, por serem induzidos, por liderança, irão aceitar esta marca de identificação. Sai, meu! Sai, meu! Essa marca de identificação. E, infelizmente, serão condenados, abandonarão, trocarão Cristo pelo direito de comprar e vender. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.